Apesar da maioria das ruas estar iluminada e a quantidade de guardas municipais e policiais militares espalhados pelo Marco Zero ser significativa, nenhuma dessas medidas parece dar conta da segurança no Recife Antigo. No início da noite, este jovem de 22 anos foi abordado por quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, que segundo ele, simularam estar armados para roubar o celular da vítima. Eu estava no Marco Zero, que todo domingo tem evento por lá, aí eu fui de bicicleta para lá. Estava desde tarde lá, aí já mais ou menos presto de ir embora, que eles me abordaram fingindo que estava com alguma coisa, pedindo o celular, bora, passa o celular, passa o celular, só quero o celular. Aí eu fui e falei, olha aqui o celular, tome. Aí ele ainda tentou pegar a minha bolsa, eu não deixei e quis pegar a bicicleta. Aí o outro que estava com ele falou, não, vamos embora, vamos embora. Minutos depois, a polícia foi acionada e conseguiu identificar e deter Vitor José Bezerra, de 19 anos, e o Williams da Silva Nascimento, de 18. Os dois foram encaminhados à central de plantões da capital, no bairro de Campo Grande. A vítima, ele veio até a nossa viatura, pedindo para que a gente desse apoio a ele, para pegar os indivíduos. Foi quando a gente fez diligências na área e encontramos dois indivíduos.